Hoje eu quero aqui de coração, no fundo do meu coração, abraçar o senhor Dom Valmor de Oliveira Azevedo. É isso mesmo. Oliveira de Azevedo. Oliveira de Azevedo, perdão Dom Valmor, perdão. Eleito presidente da CNBB. Maravilhoso. Parabéns, está aqui em Belo Horizonte nesse tempo, que trabalho maravilhoso que esse arcebispo vinha fazendo. Que trabalho maravilhoso. E agora vai continuar com a mesma garra, com a mesma fé, com o Deus do coração. Vamos em frente, Dom Valmor. Parabéns, parabéns da equipe aqui do Horizonte Esporte. É para nós, Belo Horizonte, os meninos, né? É muito importante. Muito feliz aqui, realmente. Rádio América, TV Horizonte, para todo mundo. Rádio América, jornalismo da TV Horizonte, né, Carlos? Formidável, formidável. Tem um áudio e depois o Elcio vai ter que falar desse treinador, do treinador que chegou. Coloca o áudio aí, por favor, Alexandre. Oi, boa noite. Meu nome é Lúcia. Eu gostaria muito de estar participando aí do sorteio da sexta aí, e que vai chegar até numa boa hora. E recomendo, sim, viu, o Poço Atlântico, tá? Já abasteci lá e as pessoas são muito bem atendidas lá. Muito obrigado. Recomendo sempre. Muito obrigado, dona Lúcia. É isso mesmo, e é uma verdade verdadeira. Está valendo ainda, gente, 996-428-473. Onde você encontra o melhor gasolina de Belo Horizonte? Onde? O Poço Atlântico, Avenida Portugal 150? É isso? Você quiser só falar. Você viu ali a mensagem. Elcio, nós temos um minuto e meio. Não sei. Esse relógio lá de dentro tá mais rápido que é tudo. Você falar do barbeiro que chegou. Ô, Ramon, eu gostei. Entre as opções que estavam aí, eu achei que ele é um bom nome. Mas ele não vai fazer milagre. Eu acho que, beleza, trouxe o cara que, pra mim, foi um bom nome. Mas tem que trazer reforços. Ele não vai chegar aqui e não vai melhorar o time de uma hora pra outra. Então, além do treinador, tem que trazer jogador, tem que ter qualidade, mais qualidade no time. Eles podem tentar me mandar embora na televisão, mas não podem deixar de ouvir o Carlos Cruz, que trabalhou oito anos. É, como diz o Carlos, né? Mas é rápido. Vamos contratar quatro já. Fala, Carlos Cruz. É isso. O Elcio colocou bem, o Wanderlei também. É preciso trazer reforços, é preciso fazer algumas trocas lá no grupo. Eu sempre digo isso, jogador que não está no seu nível, melhor você desfazer, tire o jogador do seu grupo, porque senão você acaba recorrendo a ele. E aí, no momento que você precisa, o jogador acaba te prejudicando. Então, olha, tem jogador que não está no nível do América pra Série B, então faça essa troca que o América vai fluir bem. 20 segundos, Adriano. Solta a voz nas estradas. Flamengo é um bom nome e comandou o Flamengo numa situação complicada do Flamengo. Deu liga no time, só que é como a gente destaca, os técnicos da nova geração não têm muito tempo pra poder trabalhar. Eu acho que foi um bom nome, sim, pro Coelho, e a gente também acredita nesse camisa 10, pra poder levar mais a bola à frente com melhor qualidade pro centroavante do Coelho definirem as jogadas. É bom que ele coloque na cabeça que a diferença do Flamengo com o América é enorme. Sim. Tecnicamente, financeiramente, economicamente. Wanderlei, 15 segundos, 10 segundos, 10. É, vai ter que fazer, vão trazer 4 reforços, ele trouxe a equipe dele, pelo menos, se continuar ganhando, vai ficar. Mas se tivesse feito isso com o outro, daria outra, né, condição. Mas em qual posição o Flamengo precisaria, urgente? Eu acho que precisa um em cada setor, pelo menos. Zagueiro precisa de dois zagueiros, precisa de lateral esquerdo, precisa de um meio, precisa de dois atacantes. Aí, tá bom. Gente, obrigado. Até nós, Jair. Um grande abraço, muito obrigado. Wanderlei, vimente. Sei tatuar você, continua sendo mais meu amigo que qualquer coisa. Elson, brigadaço. Eu que agradeço. Capitão Carlos Cruz. É, sem você eu não sou ninguém, velho. Moçada, obrigado, até mais. Amanhã, firme, tá bom? Beleza? Geraldão no programa, quinta-feira, zagueiro do Cruzeiro. Ligue aí pra participar do sorteio da sexta, você que é mulher. Por favor, boa noite. Uau! Uau! Legenda Adriana Zanotto